Na cidade de Maiumirim, um adolescente de 14 anos foi morto a tiros na noite dessa terça-feira. Segundo a Polícia Militar, a motivação principal da ação criminosa está ligada a uma vingança. Deixa eu chamar o nosso repórter Lucas Alves, que ele tem detalhes dessa ocorrência pra gente em Maiumirim. Boa tarde pra você, Lucas. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. O atentado foi registrado no bairro Nossa Senhora da Penha. Um adolescente de 14 anos foi assassinado. Nico, a perícia da Polícia Civil constatou três perfurações, uma na cabeça e duas no abdômen. A polícia identificou o suspeito, um homem de 24 anos, e também indicou a motivação principal do crime, que seria por vingança. Olha, o desdobramento, Nico. Em maio do ano passado, em 2023, a vítima teria participado do assassinato do irmão do suspeito. O crime ocorrido naquela época foi dado ao envolvimento dos dois em tráfico de drogas. Na madrugada de hoje, Nico, a polícia prendeu o suspeito, que foi conduzido à delegacia da Polícia Civil de Manhoaçu. Volto com você. Obrigado, Lucas, por sua informação. É, essa é a história de vingança, né? E a gente lamenta a questão de ter adolescente envolvido, né? Mas é uma constante aqui no noticiário, né? Ah, falar de adolescente envolvido com drogas, com essas coisas aí, ó. É, de vingança. Olha, pessoa tão nova já tem essas animizades. Descursca.